Fala pessoal, beleza? Aqui é o Franklin, sejam bem-vindos ao canal Prata Games Sem Limites E galera, vamos estar aqui analisando mais uma ideia, reanalisando, desculpa, mais uma ideia aqui no canal Dessa vez é do Holly Flames, inclusive o nome do canal dele é Holly Flames, dedicado a Resident Evil Então vocês dão uma passadinha lá e se vocês curtirem se inscrevam lá no canal dele lá, beleza? Holly Flames Então a gente vai reanalisar a ideia dele, eu não lembro quantas platinas ele tinha Mas se eu não estou enganado aqui ele aumentou consideravelmente, tá? Um número bem bom aqui Então vamos lá, ele eleva 370, ele tem 87 platinas e um total de 3.556 troféus A gente vai dar uma olhada nessas platinas aí, que com certeza são platinas maravilhosas, né? Deliciosas Vamos lá, vamos ver aqui essas platinas Temos aqui o Resident Evil 4, platinado E o clássico aqui 100% O Code Verônica, que foi um terror pra eu fazer, né? Ele tem esse maldito troféu aqui de conseguir a bazuca Cadê? Louco por armas Ô troféu chato, pra mim o troféu mais difícil do jogo foi esse O pessoal costuma dizer que é esse aqui, que é esse aqui você tem que fazer todos os ranques A aqui, né? Dos negócio de batalha, só que cara, apesar da porcentagem dele ser mais baixa A única dificuldade que eu tive nesse troféu é que tipo assim, na batalha final Eu podia ter pego ele bem mais tempo, bem mais rápido no caso, só que bugava quando eu entrava no menu Né? É, porque tipo assim, teve uma hora que eu cheguei com o Esker com 4 balas apenas E aí, tipo, quando eu tomei um dano da mulher Eu, que eu tava correndo pra tentar matar ela com a faca Porque as balas da Magna tinham acabado, eu não tinha conseguido matar ela com 4 tiros Eu entrei no menu pra me curar E simplesmente, cara É, enfim, né? O menu travou Isso, bugou O menu travou e eu tive que reiniciar Isso foi duas vezes seguidas Falei, cara, não vou usar Magno, eu vou chegar com as 6 balas de Magno lá E é isso, entendeu? E equipei antes de entrar na batalha final Saipon Filter Bem de boa God of War Ragnarok Saipon Filter 2 Saipon Filter são bem tranquilos, né? Tem retroceder, enfim Esse aqui tem até cheat Esse aqui, desde o Play 1 ele tem cheat Né? O 3 tinha um bug aí que eu não usei Você podia entrar no, sei lá, acho que modo treinamento Não é muito bem não Fazer um bagulho doido aí que você pegava tudo em Dois Em poucos minutos aí Não, eu zerei a primeira versão em 6 horas e a segunda em 3 Não usei esse bagulho não Horizon 6 Turbo jogaço Resident Village, 100% Jogou as DLC também Village Muito bom Pra mim O que eu queria fazer Eu fiz até em live Não, cadê? É aqui Esse aqui, Ethan Nunca morre Chato demais, cara Esse troféu foi mais difícil do que zerar no modo hospício Resident 3 Resident 3 pra mim é o seguinte Se ele não tivesse bazuca infinita Moedas e tal Ele seria extremamente difícil, cara É difícil porque Tem um zumbi cinza que estanca tiro de bazuca na dificuldade do inferno Tá louco Que o Spider-Man Death Strand Last of Us Made of Evil Erika Resident 0 Resident 1 David, enfim, 2 Resident 2 Desgone Ok, faltou completar todos Ganhei medalha de ouro Ganhei medalha de ouro Esse é o troféu mais chato do Desgone aqui da DLC Last of Us Detroit Ai, meu Deus Esse jogo é um lixo total Little Adventure Cara, eu até Fico com raiva Desculpa aí o pouco do sono E ao mesmo tempo raiva desse jogo aqui Consegue ser pior que o jogo de Master System Meu Deus do céu Nero Automata Resident 6 Resident 5 Guerreiro fazer aqui as DLC, cara Guerreiro, velho Eu não tive coragem não, cara Meu Deus Tá doido O jogo já é triste Eu já empurrei com a barriga pra fazer essa platina Esse aqui eu só zerei E eu fiz o pior final Que eu fiz esse aqui Esse aqui acho que é o melhor final Se não estou enganado Mas, enfim, né Zerei pelo menos Vou ver se futuramente Muito futuramente pra frente Eu busco essa platina aqui Rating Clank The Order Tidal Ah, eu fiz o Cypon Filter Dark Mirror já, né Esse eu vou fazer depois que eu jogar o Que eu fazer a platina do The Legend of Dragon Eu já estou com umas mais de 40 horas já Eu estou no terceiro disco Mas eu voltei pro segundo Pra farmar sachê Ixi Tá tenso Jogo demorado RPG demorado Pra mim, cara The Legend of Dragon Melhor RPG Ou JRPG Como eu queira chamar De todos os tempos Pra mim, cara É um jogo simplesmente Sei lá Na época que eu joguei ele Eu até gostava do Final Fantasy Gostava de outros RPG Mas ele Foi muito diferente Pra época E eu jogando aqui, cara Ganhei impacto aqui Tem platina? Acho que não, né Não E jogando ele hoje, cara Eu percebo como era um jogo A frente do seu tempo The Legend of Dragon Cara, se vocês curtem Pode baixar sem medo, cara Vocês vão gostar demais, cara Como é que é o nome do jogo? Masupilame Maria Bruxa Pac-Man World The Quarry The Dark Pictured Anthology Little Hoop Horizon Forbidden West Calde Cagaro Jogou Eu já ia falar Jogou a DLC Eu esqueci que não tem Na versão do Play 4 Só tem um novo jogo mais Aí, cara Os caras lançam Essas atualizações Meses Ou um ano depois Não dá graça De voltar pro jogo Porque você já perdeu O embalo Tanto é que eu tenho Eu tenho essa versão Do Play 4 instalada aqui Mas eu não deu vontade De rejogar Né Cuphead Alien Z Que não conheço Esse E tem Não conheço Cronocross Quando tiver uma promoção Eu compro Cara, eu vou até olhar Se ele entrou em promoção Cara Porque entrou Aquela promoção Do Japão, né Será que ele entrou? Depois eu vou olhar Ano O que é? Platina de respeito Bully Mitsurugi Kamui Hikai O que é? O jogo de luta? Pela capa Aparece o jogo de luta De mulher Enfim Alien Destroyer Alan Wake Remaster Kena Platina de respeito Wonderboy Spyro 3 Spyro 2 Spyro 1 Music Racing Esse aqui Fiquei um joguinho legal Casey and the Weed Masks Não conheço Crash Bandicoot 4 Acho que é o mais difícil De todos os Crash O pessoal fala que é o mais difícil Se eu gostasse Muito de jogo de plataforma Eu platinaria ele Mas não é minha praia Muito jogo de plataforma 3D não E pra ser sincero Não sou fã do Crash Nem na época do Play 1 Então É um jogo que eu não tenho Realmente vontade de jogar Vampyr Não conheço Ari End The Secret of the Season Truffes Destroyer Humor Esse aqui é o remake Nossa Senhora Caça Fantasma Meu Deus Destroyer Humor Esse aqui já é versão de Play 2 Destroyer Humor 2 Destroyer Humor 1 Final Fantasy 7 Bloodstain Ritual of the Night Esse aqui é o sucessor espiritual Do Castlevania Sinfonia da Noite Esse aqui eu vou ter futuramente Crash Team Race Aí Um dinheirinho aí Eu pego ele Castlevania 2 Castlevanias Só que Pô Eu achei ridículo Que é tipo 2 jogos pra uma platina E 70% da platina É o Sinfonia da Noite Tem que fazer lá Os 206% Lá Fazer o Meu Deus do céu Tem que fazer o Castelo invertido Dá até preguiça Crash Bandicoot 3 O Warped 3 Ó Só não lembrava Deixa eu ver Quando é que você fez Essa platina aqui Ah Eu então analisei E você já tinha Essa platina Não lembrava Que você tinha aqui Os revelês Ah Qual é Dá aquela moral Tô precisando de ajuda Pra pegar os modos Ride aqui Principalmente do 1 O 2 tem Uns troféuzinhos Online Acho que tem menos Troféu online Do que o 1 Mas ele também tem O modo Ride aqui Não tem Deixa eu olhar aqui Aqui Conclui uma missão No modo Ride Não sei se é a mesma coisa Mas Ride Não sei se eu ver Ride E aqui é o que Ride também É Ride também Então deve ser Modo Online Eu sei que aqui é online Aqui também deve ser Dave Enf1 Modo Akuma Difícil Os Crash 1 E o Crash 2 Dizem que o Crash 2 E o 3 São mais tranquilos De platinar Cara A ideia dele é perfeita Deixa eu ver aqui Os dois jogos Aliás O jogo que ele não platinou Porque o outro Não tem platina Que é o Gwenshin Como é que é The Company Man Caralho Porra É assim Ninguém platinou o jogo Como assim Oxe Ninguém platinou o jogo Vamos ver aqui Alguma coisa De coletar Mil Mil Alguma coisa Colete 250 coins 600 coins 1200 coins E tá tudo Zero por cento Cara E esses troféus Aqui de 2022 Cara 14 do 10 Em 2022 Cara Ou esses troféus Estão bugados Ou são Extremamente Difíceis O que eu não acredito Muito Né Esse aqui tá bugado Tá bugado Ninguém pegar Ninguém Tá maluco Então o cara Platinou a ideia inteira Só não platinou o jogo Porque tá bugado E esse aqui Não tem platina Gwenshin Impacto A gente tá tudo platinado E detalhe 98% Aqui Tá 100% Só Desgone Não tá 100% Esse aqui Beleza Tá bugado Alguma coisa assim Esse aqui O Gwenshin Mas nem tem platina E Esse aqui Que eu passei agora Calma O resto tá tudo Platinado 100% Então assim Cara Olha as platinas Revelations Crash Deível Enfim Né Tem umas platinas aqui Sinistras O Crash 4 Kena É difícil Sekiro Então o cara tem umas platinas Cabulosas Cuphead Deixa eu ver o que mais aqui The Last of Us Residente 01 Até umas platinas sinistras Code Verônica Assim É Não tem outra nota No C10 É isso aí Nota 10 10 Mais aí Plus Enfim Qual a nota que vocês dão Pro Holly Flames Comenta embaixo No vídeo aí Deixa o like Compartilhe Cara Se puder Vira membro do canal Pra tá dando aquela força extra Eu vou ficando por aqui Forte abraço Fica com Deus É nóis Tá dando aquela força extra Tchau 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 Tchau